Entender como é que duas motos colidem de forma e óbito. Luiz João do Nascimento, de 67 anos, e Severino Demetro, de 52. Morreram por colidirem a moto. Olha, Betinho vai explicar. Explica aí, Betinho. Essa via liga a BR-230, no sentido Campina Grande de João Pessoa, à cidade de Pedras de Fogo. E aqui nesse local, uma colisão frontal. Duas motos. A moto do Seu João, como era conhecido. Um homem de 67 anos, identificado como Luiz João do Nascimento. Ele era agricultor aposentado, estava indo de Itambé para o sítio onde ele gostava de atuar. E infelizmente, neste ponto, se envolveu neste acidente. A moto que ele vinha pilotando, acabou batendo naquela outra moto ali atrás. Uma bróis de cor vermelha. O outro piloto, da outra moto, depois da colisão grave, acabou morrendo no local. Os familiares das duas vítimas vieram aqui no local e reconheceram os dois. Ele estava vindo de casa, trabalhava lá em um sítio chamado Panguauá, aqui na próxima cidade de Pedras de Fogo. Fazer esse trajeto todo dia? Como é que era a situação? Todo dia, o trajeto dele era isso. Foram perceber que muita gente, nessa região, ficar sem capacete. Você acha que isso pode ter contribuído para que ele não sobrevivesse? Mas, assim, muita gente tem capacete, mas ele estava com capacete. O capacete está ali na moto, ele estava de capacete. Até porque habilitado, ele estava de capacete. Infelizmente, a tragédia que acontece, que a gente não espera mais isso. Pode acontecer com qualquer pessoa. O que fica de lembrança disso aí? Só coisas boas. Isso é maravilhoso, de verdade. Essa rodovia, lamentavelmente, está sendo conhecida pelos moradores aqui como a Rodovia da Morte. Recentemente, há cerca de uma semana, 15 dias, houve aquela tragédia familiar, onde vinha o pai, a mãe e a filhinha de 7 anos. Eles acabaram colidindo na traseira de um carroção que estava sendo arrastado por um trator. E os três morreram aqui no local, inclusive bem próximo a este ponto, onde agora, infelizmente, mais duas pessoas morrem na PB-030. O caso vai ser apurado pela Polícia Civil. A gente aguarda aí os próximos passos da investigação. Mas, infelizmente, os dois que vinham aí trafegando não podem nem responder. Infelizmente, os dois morreram aqui no local. Em uma reta. Como é isso, hein? Alguém errou aí, né? Um dos motociclistas invadiu a mão do outro. Não tem como ser diferente aí. Perdeu o controle da moto. A moto, eles chamam, espalhou. Como a gente vai espalhar, ela perdeu o contato com o solo, né? Outro motociclista morreu. Em outra situação.